No mês de julho, a Masco traz as suas principais marcas com um grande diferencial, descontos progressivos. Na compra de uma peça você ganha 20%, na compra de duas peças você ganha 30%, na compra de três peças você ganha 40%. Se você comprar quatro peças ou mais, você ganha 50% de desconto. Elos, Mandy, Duda Alina, Ricardo Almeida, Timberlin e muito mais. Com descontos imperdíveis, você encontra aqui na Masco.